Eu várias vezes tenho esta dificuldade e nesses momentos gostaria de ter a voz do deputado Roberto Vieira para esmagar a confusão que se gera, mas não tenho. Deus não me deu essa voz e, portanto, terá que se fazer algum silêncio para ele ser ouvido. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dois argumentos para apoiar esta iniciativa. O primeiro é este, o caráter ultraperiférico da Madeira, do arquipélago da Madeira e do arquipélago dos Azores, é reconhecido na Constituição da República Portuguesa, que atribui como tarefa fundamental do Estado, num dos seus primeiros artigos, mais concretamente no artigo 9º, a exigência de medidas supletivas e compensatórias que promovam o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em contra a ultraperiferia e a insularidade destas regiões. Ou seja, a Constituição da República Portuguesa consagra a natureza ultraperiférica e insular da Madeira. E não é o artigo 200 e tal de quase 300 artigos que tem Constituição, é o artigo 9º. Este princípio fundamental, constitucional, dá fundamento a políticas públicas apropriadas, entre as quais o subsídio e insularidade, mas são outras, por exemplo, a diferenciação fiscal pela convergência tarifária. À luz das últimas decisões do Tribunal Constitucional, talvez tenha chegado o momento de questionar a legalidade e a constitucionalidade das contramedidas que vão em oposição ao artigo 9º, entre as quais a anulação do subsídio e insularidade. Esta filosofia, atualmente organizada pelo Tribunal Constitucional, pode dar fundamento para uma atuação nesta hora. Porque o Tribunal Constitucional tem fundamentado as suas decisões mais em princípios do que em normas concretas, como é este o caso. Um segundo argumento, que eu passarei rapidamente, é o argumento económico e social, que já foi aqui falado. O mercado interno na Madeira é muito relevante para muitas atividades sóbicas da Madeira. Termino. Nem toda a gente vive do turismo. Há a restauração que não vive do turismo. Há o comércio tradicional, pequenas lojas de todo o tipo que não vivem do turismo. Há o setor de materiais de construção e de habitação de navio de turismo. E a injeção de recursos e de rendimento disponível nas pessoas e nas famílias permita dar o fogo à intervenção destes setores. E, portanto, esta é uma segunda razão pela qual faz sentido rediscutir esta norma. E, portanto, esta é uma segunda razão pela qual faz sentido rediscutir esta norma.